O pôr do sol, a lua beijando o mar Tapete vermelho de altar, areia enfeitada de flores Pra que? Resolveu quebrar meu coração agora Um pedaço de sonhos não se faz histórias Não foi o suficiente, meu coração te dá Como eu queria que fosse só um mal entendido Algo errado com seu vestido, que você ainda vai chegar Me diga o que aconteceu, eu te imploro Onde você está enquanto eu choro? Estou te esperando no altar O pôr do sol, a lua beijando o mar Tapete vermelho de altar, areia enfeitada de flores Pra que? Resolveu quebrar meu coração agora Um pedaço de sonhos não se faz história Não foi o suficiente, meu coração te dá Como eu queria que fosse só um mal entendido Algo errado com seu vestido, que você ainda vai chegar Me diga o que aconteceu, eu te imploro Onde você está enquanto eu choro? Aonde você está enquanto eu choro? Estou te esperando no altar Como eu queria que fosse só um mal entendido Algo errado com seu vestido, que você ainda vai chegar Me diga o que aconteceu, eu te imploro Aonde você está enquanto eu choro? Estou te esperando no altar Me diga o que aconteceu, eu te imploro Aonde você está enquanto eu choro? Estou te esperando no altar Como eu queria que fosse só um mal entendido